Fala aí pessoal, beleza? Vocês estão aqui no Play Família e sejam muito bem-vindos. E dessa vez eu vou estar jogando aqui a versão demo do Street Fighter 6. Vamos ver o que tem de novidade, né? Eu sei que saiu agora, acho que dois dias atrás aí, eles disponibilizaram. Então eu vou estar vendo o que está virando isso aqui. Vamos lá. Tem um tour aqui, né? Vamos ver o que dá para fazer nesse tour aqui. Vamos lá. Tem o tour e tem o Fighting Ground. Vamos lá. Vamos no tour primeiro. Ok, ok. Let's keep it simple. I want to be strong. Can you believe it? We got self-driving cars. The time's coming, we'll be taking rockets to Mars. And yet you still got folks out there using their fists and bodies to seek strength. Yeah, I hear you, man. We're all a bunch of fools. But, you know, if you want to know about strength, you just got to get to it. We Fighting Fools are all getting to it on the streets. We're all getting to it on the streets. We'll be right back. About three folks, you have a Business Steel. We are here in the bussville. Exactly, the team. Wait a minute he decision to do it so we gotta get out of thegoing. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Esse é o tipo de situação que eu quero aprender a lidar com você. Você não está aqui para pôr as bolas, certo? Ah, certo. Esse é Bosch. Ele está ligado com o mesmo regimento que você está. Olha, vocês dois são meus treinadores, e vocês se juntaram ao mesmo tempo. Então, joga bem, ok? Tchau. Tchau. Nós dois viremos aqui procurando a força. Se nós dois tentamos encontrar a força, mais ou mais, um de nós vai chegar lá primeiro. O que acontece com a outra pessoa então? Todos sabemos que ninguém vai ser amigos depois disso, então por que não me enganharia agora? Bosch, meu irmão. Isso é uma pergunta muito difícil. Você tem que saber o que a força significa para você antes de ir procurar. Você vai procurar as coisas erradas, e você realmente pode acabar com essa situação algum dia. Mas você sabe o que? Você pode cruzar essa ponta quando você chegar lá. Você também é o meu pequeno treinador. Escute o que o seu treinador dizia, e coloque seu coração em sua treinagem. Focante sobre isso. Ok. Ok. Vamos voltar ao negócio. Você quer algo mais prático, certo? Bem, prática vem de muitas formas. Mas se você quiser começar com o seu lado direito, em esta cidade... Há as ruas! Tchau. 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 Amém. Ah, realmente? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?